Momento Esportivo Oferecimento Karine Lessa Confecções Pensou em uniformes? Lembrou Karine Lessa Telepeças A maior variedade de peças Para Mercedes e Utilitários Toyotas De toda a região Max Min Club O máximo prazer, nos mínimos detalhes Neguinhos Lanches Qualidade Higiene e bom atendimento Olá, no oferecimento Da Karine Lessa Confecções Neguinhos Lanches e Restaurante E Max Min Club Está começando mais uma edição do nosso Momento Esportivo Com as seguintes manchetes Vem aí o primeiro giro Moc de Montes Claros Nós estamos recebendo no nosso estúdio O idealizador E também o arquiteto Urbanista para falar Desse evento E mais Faison Thiago Faison De Montes Claros Ex-jogador do Vasco É o nosso convidado Ele está no nosso estúdio E vamos falar da carreira dele E do futebol local E nacional Tem mais uma rodada No campeonato do Major Prat Você confere aqui No nosso Momento Esportivo E também A rodada Do 41º campeonato Do futebol Do Max Min Essas e outras notícias Você confere Agora Será realizado no próximo dia 27 às 7h30 da manhã O primeiro giro Moc E nós estamos recebendo agora No nosso estúdio O Thiago Martins Idealizador E organizador do evento E também O Ramon Guimarães Arquiteto urbanista Thiago Seja bem-vindo Ao nosso Momento Esportivo Obrigado Rubão aí Convencido aí No meio Nossa Esportivo Parabéns aí Por esse programa Obrigado Bacana Que está fomentando O esporte De Montes Claros Em todas as áreas Pessoal aí Bacana Parabéns aí Muito bem pessoal Vocês aí De casa Que está nos acompanhando O nosso movimento O Giromoc Nasceu da seguinte forma Da necessidade Que estamos passando Na cidade Nós ciclistas Eram várias reclamações No meu caso Eu pedalo Já tem algum tempo E o pessoal Só reclamando A questão de Ah o motorista Me fechou Ah o cara Me derrubou Ali com a bicicleta E tudo Várias questões Aí em cima disso aí Nasceu esse movimento Giromoc O movimento Vai buscar o que? A conscientização Do uso da bicicleta Nós sabemos também Que Nós ciclistas Também Temos que fazer A nossa parte Não andar na contramão Não andar na calçada São direitos E deveres E com isso Nasceu esse movimento Movimento bacana Giromoc Já Está bem consolidado Já está vindo Para 30 dias De divulgação Né Ramon Bacana E convocamos A todos aí Todos os Montes Clarense Que utilizam a bicicleta Para estar no dia 27 Igual o Rubão já falou Aí Às 7h30 da manhã Lá na praça Jatobás Será o movimento aí Que nós temos aí O apoio da Polícia Militar Da Unimontes Da Copasa Que vão estar com a gente lá Do Corpo de Bombeiros E a MC Trans Fazendo o que? Aquele apoio necessário Para a gente estar realizando O nosso movimento Vamos receber aqui também Ele é a peça fundamental Arquiteto urbanista Amon Guimarães Seja bem-vindo Ao nosso momento esportivo Eu que agradeço Você tem autoridade Para falar sobre isso Arquiteto urbanista Por que desse Como surgiu a ideia disso E por que? Você como arquiteto O que você acha de tudo isso? Quando o Tiago Teve essa ideia De fazer essa movimentação Já nasceu assim Com dois grupos De 250 pessoas Então a gente já nasce forte ali Em termos de De pessoas aderirem Ao movimento Então Com isso Na hora que eu vi O que o Tiago Estava desenvolvendo aqui Eu falei assim Eu quero participar disso também Porque eu já desenvolvi Alguns trabalhos Vamos dizer assim Alguns pensamentos Em relação A infraestrutura da cidade Seja ela tanto No espaço urbano Quanto rural Para que a gente pudesse Criar Um documento Que fosse mais Vamos dizer Tecnicamente falando Um documento mais Fortalecendo mais O movimento Então eu chamei o Tiago Fui até na minha casa Apresentei para ele O projeto E com cada reunião Que a gente ia tendo Cada reunião daquela Com a polícia militar Com o corpo de bombeiro Ia surgindo novos dados Que a gente foi incluindo Dentro do documento Então a partir Depois que a gente Terminar essa movimentação Que tiver o passeio ciclístico A gente não queria deixar No ar só o passeio ciclístico A gente queria fazer com que Esse documento Ele fosse um documento Que fosse entregue Às autoridades do município Em todas Seja público ou privado Para que eles pudessem Ter ciência Que existe um grupo Organizado de ciclistas E que eles querem Uma cidade Mais bem estruturada Com essa infraestrutura Necessária Para que o ciclista Ande com segurança O que vocês têm Nesse documento Você pode citar O que vocês estão Apresentando nesse documento Porque a gente sabe Que a nossa cidade Não foi uma cidade planejada Ela não tem ciclovia Ela tem um local só Que tem ciclovia Que é indo ali Para o parque municipal Então o que vocês vão apresentar Se pode adiantar Que está nesse documento E para quem vocês vão apresentar Nós vamos apresentar Para o município Para a Câmara Municipal Para os órgãos de classe Como para o próprio Instituto de Arquitetos O CDL A FIENG Nós iremos apresentar A um grande número De entidades do município Para que todos Tenham a ciência De que A hierarquia Do trânsito É uma coisa muito interessante Você tem O Você tem o pedestre O ciclista Você tem A motocicleta E depois Os outros veículos Então existe uma hierarquia Em motos clases Nós temos política pública Para o pedestre Temos para os veículos As motocicletas E o restante dos veículos Mas nós Faltou a inserção Da bicicleta Pode ficar à vontade Viu Tiago Um dos fatores Que vocês vão apresentar Que primordial Que está faltando Porque hoje A cidade é uma das Que mais tem ciclista Sim A questão toda é a seguinte Igual você falou A cidade cresceu De uma maneira Desorganizada E esqueceram Do ciclista Eu estive aí Como o Ramon falou Nós estamos com vários parceiros Muitas ideias bacanas Apareceram aí No decorrer do movimento E um rapaz Trouxe para a gente O plano diretor De 1970 Se você pegar lá Em 1970 Em Montes Clases Tinha uma ciclovia Na avenida sanitária Que cruzava praticamente A cidade toda Cadê a ciclovia? Ou seja Colocaram o ciclista No canto E falou Vou deixar ele ali Que pronto Entendeu? E agora Nasceu a necessidade Por quê? Igual você falou Rubão O ciclista está aí Ele precisa utilizar a bicicleta Ele vai utilizar a bicicleta Aonde? Qual a infraestrutura disso? Qual a infraestrutura real Que tem para ele utilizar a bicicleta? A ciclovia Nós temos hoje Nós fizemos um levantamento No movimento 15 quilômetros só de ciclovias Em Montes Claves Então é muito pouco E as poucas ciclovias Que nós temos Eu estou achando que tem até Tem isso tudo? Não 15 quilômetros Nós temos a mestra fininha Aí existe as diferenças Ciclofaixas Ciclovias Nós temos duas ciclovias E o restante são ciclofaixas Ciclovias é dividido Por uma infraestrutura Que divide na caixa da rua Você divide essa estrutura Para dar uma melhor segurança E a ciclofaixa é apenas Uma pintura Ao longo do É o que nós temos mais aqui É o que nós temos mais Nós temos duas Vamos dizer Nós temos três ciclovias Que é a deputado Esteve Rodrigues Não, Plínio Plínio Ribeiro Que é do batalhão ali Isso Nós temos ali Vamos dizer Uma ciclofaixa ali Mas antigamente Uma divisão melhor Hoje não tem mais E nós temos também Lá na João 23 No final dela Chegando a próxima Lafarge E aquele Cantete central ali Da avenida Magalhães Pinto Magalhães Pinto E o restante nós temos Uma ciclofaixa também Na avenida Beira Rio Que é a mais nova Ciclofaixa Que nós temos Que é o porto do Paijô Então somando isso aí É ali a faixa Eles só tem a faixa É, mas o maior É, somos ciclofaixa Mas o maior problema Que nós temos É que todas elas Não são interligadas Então nós não temos Essa questão Do ir e vir do cidadão Pensando na mobilidade urbana Do município Nós precisamos Ter uma melhor Infraestrutura dessa Para que as pessoas Possam utilizar Sua bicicleta E levar a bicicleta Para a rua Então o que falta É essa infraestrutura Então nós vamos cobrar Para que possa ser feita E melhorada Essa infraestrutura Do ciclista A preocupação que vocês têm É só a qualidade de vida Ou condição de trabalhar Porque tem Aqui tem vários profissionais Que vão trabalhar de bicicleta Isso O levantamento Que nós temos Que foi enorme Nós fizemos o que? Montamos o grupo Da seguinte forma Ah, vou ali Seis horas da manhã Para me ver Como está aquela região A questão ali mesmo A região do Grande Delfino O pessoal vai trabalhar De bicicleta mesmo O pessoal está utilizando A bicicleta Região do Santos Reis O pessoal está utilizando A bicicleta São Judas São Judas ali Maracanã Maracanã Ou seja Montes Claros inteira Está utilizando a bicicleta Nós precisamos de que? Que o poder público Abra os olhos Para essa questão E dê mais atenção De que? A INC Trans Ela tem que fazer um trabalho Já na escola O primeiro presente Que a criança ganha É uma bicicleta Vocês vão marcar Vamos sugerir Alguma audiência pública Para poder apresentar Esse documento? Vamos Sim, vai surgindo Essas oportunidades Mas a gente vai Em cada setor Desse que nós falamos antes Entregar esse documento Para que aquela organização Ela tenha ciência Eu acho que o poder Mais estruturante da cidade É o poder da prefeitura Então cabe Nós não Primeiro a gente quer dizer Que nós não queremos Bater de frente com ninguém Nós estamos para agregar valor Apresentar propostas Porque as propostas Que nós temos lá dentro Do documento É nós vamos falar De todos os esportes Nós estamos falando Sobre a infraestrutura Nós estamos falando Até da questão Da interligação Dos meios de transporte Como por exemplo O ônibus urbano A criação de bicicletários Para fazer integração Para melhorar a questão Da mobilidade Se você parar Para pensar Olha o carteiro Por exemplo O carteiro é fundamental Como é que ele trabalha Então não existe Essa infraestrutura Hoje a prefeitura Está anunciando Em uma nova avenida Que se fizer essa avenida É um sucesso Aquela que começa No fundo da rodoviária E vai sair lá No anel rodoviária Certo Vocês vão apresentar Já viram o projeto Se tem ciclovia nela Ó, eu sei que no projeto Da Vicente Guimarães Que é a continuidade Do que você está falando Que é da Manuel Caribe Filho Sim No projeto eu vi Que existe A proposta Porque uma coisa É o projeto Outra coisa é a execução disso Existe a proposta Da implantação de ciclovia Agora o restante Que é o término De toda aquela avenida Ao longo do córrego Do Vargem Grande Aí eu já não sei Se existe Então já é uma forma De a gente começar A pensar O prefeito Da nossa cidade Começar a pensar Na implantação Porque Igual o Tiago Estava falando ali De toda aquela região O número de pessoas Que vão trabalhar Utilizando a bicicleta É muito grande Já melhora Essa mobilidade Então tá Dia 27 7 e meia da manhã Com a saída Da Praça do Jatobá Como que faz Para participar Precisa fazer inscrição Só chegar lá Vai ser um passeio Explica mais uma vez Então aí ó Mais uma vez Convocando você Ciclista De Montes Claros Que utiliza a bicicleta Para trabalhar Que utiliza a bicicleta Como um meio ali De cuidar da sua saúde Né Rubão? Que hoje o pessoal Tem que cuidar da saúde O principal Bem que nós temos hoje É a saúde Se você estiver bem Com sua saúde Tudo você consegue Então aí ó A bicicleta É um meio Hoje De locomoção Importantíssimo Em todas as áreas Da nossa população Então estou convocando Todos vocês aí Dia 27 Que é no sábado Agora já Às 7 e 30 Nós vamos começar A nossa concentração Com saída Às 9 da manhã Sai da Praça do Jatobá Vai para José Corrêa Machado Passa ali Em frente ao mercado municipal No sábado de manhã Entra ali na Socomil À direita E vamos passar O centro da cidade No meio E sair na rodoviária De Montes Claros Aí você vai ter um problema sério Cortar o meio da cidade Lá Não, mas o intuito Do movimento É esse mesmo É chamar a atenção Da cidade Para uma boa causa É para uma boa causa É causar esse impacto Tá certo Nós vamos lá Conferir A gente vai apoiar também Vem pedalar com nós Vamos lá Vamos lá também Câmbio Escreta É Vamos lá Ô, Ramon Chegou o final bloco Porque o próximo A gente vai bater um papo Com o Thiago Faiza Boa sorte, viu Agradeço aí O Momento Esportivo Viu Pela oportunidade Essa ideia Nós estamos aqui dispostos Sempre à disposição Para ajudar Obrigado Falou, Ramon Thiago Obrigado aí Rubão E parabéns Pelo programa E bacana Show de bola Sucesso Obrigado, Thiago Nós vamos para o intervalo Daqui a pouco A gente volta Para continuar o programa